Olá, bom dia! A gente começa o TV Esportes desta sexta-feira, destacando a convocação de quatro atletas gaúchos para os Jogos Paralímpicos de Paris, que acontecem entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro. O Comitê Paralímpico Brasileiro anunciou na quinta-feira a segunda lista de convocados, desta vez com 147 atletas de nove modalidades. Dois dos convocados aqui do estado vão disputar as provas de atletismo na capital francesa. O Alisson Fortes foi campeão dos 200 metros rasos no Mundial de Kobe, no Japão, realizado em maio. Azer Ramos conquistou uma medalha de ouro no salto em distância e prata nos 100 metros rasos do Parapanamericano de Santiago no ano passado. Reinaldo Charão foi chamado para integrar a equipe do Tiro com Arco. Ele é campeão das Américas 2024 e foi vice-campeão no Mundial de Pilsen, na República Tcheca, em 2023. Fechando o quarteto de gaúchos está o judoca Marcelo Casanova. O caxiense de 20 anos é o atual quarto colocado no ranking mundial na categoria Meio Pesado, na classe J2, para atletas com definição de imagens. Casanova projeta um novo sonho no tatame. O sonho agora não é mais participar das Paralimpíadas, é medalhar nas Paralimpíadas e um possível campeão de Paralimpíadas. Então a gente está focando muito firme nesse objetivo, muito forte, treinos muito intensos para chegar nesse objetivo que está muito próximo e a gente vai chegar lá. Bom, agora aqui no TV Esportes a gente vai falar sobre racismo no futebol, racismo em outras modalidades também, porque a gente está recebendo o Marcelo Carvalho, que é diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol e o Marcelo vai falar com a gente sobre a Lei Vini Júnior. Marcelo, primeiramente, eu quero que tu fale sobre a importância dessa lei, da Lei Vini Júnior, sendo implantada agora, acontecendo agora no Rio Grande do Sul nesse momento. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. A lei é muito importante porque a gente está estabelecendo alguns limites para os casos de racismo que estão acontecendo nos estádios de futebol e olhando principalmente para o Rio Grande do Sul, que segundo o levantamento que o Observatório produz é o estado onde temos o maior número de denúncias de racismo no futebol. Então, essa lei vai ajudar muito para que os racistas sejam punidos, principalmente para que não ocorra mais casos de racismo nos estádios aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Bom, hoje a Federação Gaúcha de Futebol, ela implanta o chamado Protocolo Zero, que é interrupção de partidas quando ocorrem casos de racismo. O juiz, o delegado da partida tem esse poder. Qual a diferença entre a Lei Vini Júnior e o Protocolo Zero da Federação Gaúcha de Futebol? Se há diferença, né? O Protocolo Zero da Federação está muito linkado a competições da Federação Gaúcha de Futebol. Então, é um protocolo para que, quando ocorra um caso de racismo, principalmente tenha uma proteção à vítima e para que o agressor seja identificado e punido. A Lei Vini Júnior, ela é uma lei muito mais ampla, porque ela olha para todos os esportes no Rio Grande do Sul. Então, casos de racismo que ocorram nas arenas esportivas ou nos estágios de futebol, os hábitos têm um protocolo a ser seguido. Então, ele é muito mais amplo nesse sentido que ele está olhando para mais competições do que o Protocolo Zero da Federação Gaúcha de Futebol. A lei, ela acrescenta homofobia também, né? A lei acrescenta homofobia e a lei, ela olha muito para aquilo que a FIFA já determina hoje, né? Que é um protocolo de três passos. Ou seja, quando o hábito identifica atos de racismo, ele para o jogo de futebol e, na terceira interrupção, ele pode finalizar uma partida de futebol. E, como você disse, não apenas quando há casos de racismo, mas também casos de homofobia. O Protocolo Zero, no caso, ele não abrange homofobia, né? O Protocolo Zero, eu não tenho essa certeza. Aí, se eu falar agora, eu posso... Sim, 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 mas... Mas eu acho que o Protocolo Zero, ele olha para questões de discriminação também. Sim, sim, claro. Bom, sobre a questão, sobre o fato, né? Tanto da lei Vino Júnior, que ela teve inicialmente e aconteceu no Rio de Janeiro. Ela é parecida com a que foi implantada no Rio de Janeiro inicialmente? Houve, talvez, algumas modificações? Ou muitos estados, alguns estados estão implantando também a mesma lei, né? Isso, a lei Vino Júnior, assim, o primeiro estado onde o Observatório monitorou esse nome de lei, ele acontece no Rio Grande do Sul e ele segue também esse protocolo da FIFA de três passos, né? Porque o protocolo da FIFA de três passos, ele olha para competições cuja administração seja da FIFA. Então, é Copa do Mundo, eliminatórias da Copa, mas para esses jogos regionais, por exemplo, quando a gente está falando do Rio Grande do Sul, o protocolo da FIFA não tem gerência. Por isso a importância dessa lei. Mas também, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja no Rio de Janeiro, em outros estados, a gente está percebendo essa lei, ela está baseada nesse protocolo da FIFA e que todos os estados estão seguindo. Bom, ela chega como um somatório de combate aos atos de racismo, de discriminação, tá? De discriminação. Claro, é um passo sempre, né? Sempre é importante, sempre é um passo à frente, mas desafios. Ainda, por exemplo, clubes perdendo pontos e outras situações relacionadas ao clubes seriam mais efetivas. O que é mais efetivo? Claro, elas chegam com o poder de serem efetivas também, mas clubes perdendo pontos seria mais efetivo? Seria, combateria mais ainda esses atos? Como que tu percebe esse tipo de ação sendo realizada no Estado e em outros combates à discriminação? É, um ponto muito importante é, quando a gente olha para a Lei Vini Júnior, é uma nova lei, um novo protocolo para que a gente consiga, de fato, punir os atos discriminatórios que acontecem nos estádios de futebol. Porque, como eu disse, a gente tem o protocolo da FIFA, olha para a FIFA. A gente tem uma mudança no regulamento geral de competições da CBF, que é para competições nacionais. Agora a gente tem o protocolo zero que estabelece essa questão dentro de jogos da Federação Gaúcha. A Lei Vini Júnior é muito mais ampla. Então, são várias iniciativas que tentam cercar os atos discriminatórios para que a gente, de fato, consiga punir os infratores. Mas a gente está olhando, muitas vezes, para a punição do torcedor que cometeu o ato racista. Eu olho para que a gente consiga fazer um olhar mais macro. E o olhar mais macro é quando a gente também coloca os clubes com essa responsabilidade. E aí, quando a gente coloca os clubes com essa responsabilidade, é, de alguma forma, punir ou responsabilizar os clubes de futebol quando os atos racistas acontecem dentro de um estádio. O clube tem responsabilidade sobre tudo que acontece dentro do estádio de futebol. Com atos de discriminação, tem que ser a mesma coisa. Se a gente não pode punir, porque o ato, ele não foi, muitas vezes, não existe provas do ato em si, mas que a gente consiga responsabilizar os clubes de futebol para que a gente tenha, de fato, uma mudança. E também que a gente olhe e pense que a gente não vai acabar com o racismo ou a discriminação no esporte pensando só em punição. É urgente que a gente também trabalhe em campanhas de conscientização e educação. Exato. E isso, os clubes, as federações, mas os clubes têm um papel importante dessa conscientização, mais do que até mesmo as próprias federações, nesse caso. Isso. E aí, quando a gente fala do protocolo zero, por exemplo, o protocolo zero já estabelece ações de educação e conscientização nos clubes de futebol. Eu sei que várias ações já estão sendo feitas com as categorias de base. É isso que precisa ser feito urgente. A gente precisa dialogar com os atletas de futebol e com os torcedores de futebol. Também com os hábitos, né? Afinal de contas, eles vão receber esse poder de interromper uma partida. Mas, para isso, eles precisam ser educados a identificar um ato de discriminação. Muitas vezes, o hábito não consegue fazer isso. Por isso, a urgência é a gente trabalhar com a educação. Exatamente. Para que a gente pense numa maneira mais macro, né? Marcelo Carvalho, ali do Observatório de Discriminação Racial do Futebol. Muito obrigado, mais uma vez, por atender aqui. Uma ótima tarde. Valeu. Obrigado. Abraço. Abraço. Vamos falar de futsal feminino. Começa amanhã a final da Copa RS, competição que é organizada pela Federação Gaúcha da Modalidade. Mais uma vez, na decisão estão o Selemaster, de Uruguaiana, e o Imigrante, de Bento Gonçalves. O primeiro duelo entre as equipes finalistas acontece neste sábado, a partir das oito horas da noite, no CT do Imigrante, em Bento Gonçalves, com entrada gratuita. No sábado seguinte, dia 20 de julho, o palco da decisão muda para a fronteira oeste, com as gurias da Selemaster recebendo, em Uruguaiana, as meninas do Imigrante. Vai ser um jogo muito difícil. As duas equipes já se conhecem. Então é um jogo muito aberto e na outra semana já tem o jogo de volta, o segundo jogo da final da Copa RS. Então gostaria de convidar toda a nossa torcida para estar lá no ginásio, apoiar e empurrar a nossa equipe, que a gente possa sair com uma vitória já no primeiro jogo. A expectativa é muito grande, treinou durante toda a semana, recém encerramos o último treinamento aqui na cidade de Uruguaiana. E a expectativa é de fazer um grande jogo lá em Bento para tentar conseguir um resultado positivo. Voltar de lá com um empate ou com uma vitória para dentro de casa, no próximo sábado, às 20h, em busca de mais um título para a nossa equipe. Este é o terceiro ano consecutivo em que Imigrante e Selemaster fazem a final da Copa RS. Em 2020, o Clube da Serra foi quem ergueu a taça. Já Selemaster, principal força do futsal feminino aqui no estado, deu o troco e ficou com o troféu em 2023. Nas semifinais da atual edição disputadas em partida única na cidade-sede de Getúlio Vargas, a Selemaster passou sem problemas pela equipe da casa, o ideal por 4 a 1. Já o Imigrante bateu o Benfica de Bagé por 7 a 6. Hoje a nossa agenda esportiva começa com o rugby masculino. Neste sábado, tem rodada dupla para os times gaúchos do Campeonato Brasileiro de Rugby Super 12, em Tapera, Florianópolis, Santa Catarina. À uma da tarde, o Charrua, de Porto Alegre, enfrenta o Joaca. A equipe gaúcha ocupa a última colocação do Grupo A. No mesmo dia, um pouco mais tarde, às 3h, o Farrapos, de Bento Gonçalves, joga contra o Desterro. O time da Serra ocupa a primeira colocação do Grupo A, com 20 pontos em 4 jogos. Para a segunda fase da competição, se classificam os dois primeiros de cada um dos três grupos. A final está prevista para outubro. O futebol de mesa também é destaque neste final de semana. Nos dias 13 e 14, o Clube Amigos do Fute Mesa RS realiza o Estadual Sênior e Master de Liso 2024. Serão mais de 60 botonistas, representando 15 associações do estado do Rio Grande do Sul. Os jogos ocorrerão na sede do Clube Amigos do Fute Mesa, na capital, na Avenida Protasio Alves, 2950. O futsal não poderia faltar. Seis jogos pela décima rodada da Série Ouro Masculina acontecem neste sábado. Destaque para os líderes Açoeva e ACBF. O time de Venâncio Aires encara em casa o Independente, às 7 da noite. Já a equipe de Carlos Barbosa recebe o vice-líder do Grupo C, a Ser Santiago. O Atlântico, líder do Grupo B da Série Ouro, tem compromisso por outro campeonato estadual, organizado pela Liga Gaúcha. O time de Erechim enfrenta o Guarani no domingo. Mas antes, no sábado, a equipe vai até Santa Catarina jogar contra o Joaçaba, pela Liga Nacional de Futsal. Os duelos das quartas de final do Gauchão da Série A2 acontecem no próximo domingo pelos jogos de ida. Às 15h, a bola rola para Pelotas vs. Glória na Boca do Lobo, Lajadense contra Passo Fundo na Arena Alve Azul e Veranópolis pegando o Inter de Santa Maria no Antônio da Vifarina. Às 13h30, União de Frederico Westphalen vs. Monsum da Capital completam a rodada na Arena União Frederiquense. A gente vai ficando por aqui, em seguida tem o programa Estadion. Até mais, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto